Gente, começando mais um novo vídeo de Zelda, apresentado por mim, Tropical Angel. Peço de deixar o posto, deixe o like e aperte o botão de inscrição para mais detonado, mano. Vamos começar aqui. Mais um novo vídeo. Tem umas rochas aqui, né? Vamos cavar aqui. Vamos cavar aqui. Vamos por aqui. Não sei se vai, mas é o like vai. Mentira, mano. Tudo bem. Vamos lá por aqui. Não deixou cair nada. Vamos lá por aqui. Vamos aqui, subindo, subindo, subindo. Como é que bate a baladeira? Por que eu estou sem munição? Não cara, a misericórdia matou. Será que ele deixa cair alguma coisa? Não deixa. A misericórdia matou. Não tem nada. A misericórdia matou. Não tem nada. 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 Vamos por aqui. Olha só o que eu achei. Isso é bem errado, viu, mano? Vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira, cara. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. Eu tenho um pouco a sua munição pra paladeira. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, terceiro pedaço, mano, é nóis, vamos lá por aqui, vamos lá Vamos lá,да pro estas roceiro, vamos lá, para cá, vamos lá empezando, vamos lá, vamos lá for aqui Vamos lá, pra cá, vamos lá pra cá Vamos lá. Nada para acabar. Não, vamos derrubar mais uma torre. Bom, antes de conseguir... É, está certo. Ah, está aqui, achei. Cubo da deusa. Vamos lá para aqui. Agora que estou me tocando, que se você não tiver bala... Para o... 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 A baladeira, você pode dar um... O Biro. Vamos cavar aqui. 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 Oh, você pode... Um... Ah! 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 Não vai. Pega a fute aqui, subindo, com isso, sair e descer, ativar a ponte, mas agora ficou mais legal. Nada de bala por aqui né, acho que tem que acabar, peguei um inseto, cadê o outro inseto, sumiu, não cai nem o inseto, droga! Borboleta, droga, vem borboleta, vem borboleta! Papotes, grila, pera! Vamos lá! Vamos lá! Consegui pegar os 7, cara, misericórdia! Vamos lá por aqui! Esquibunda, esquibunda! É um verdadeiro esquibunda! Se eu morrer mais seis caraçãs Bom, já vamos piscibunga novamente Vamos lá por aqui Agora é que é muito cuidado Não, não é assim Que droga Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Olha só Renato lava quem diria Porque lava derrete rocha Mas em Zelda é que é outro esquema Vamos lá Vamos lá Eu sou craque em boliche fera Strike Vamos lá Agora eu posso abrir a porta do templo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 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 Que bom É uma passagem ali né Vamos lá Olha 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 Vamos lá Eu simplesmente retornei, a passagem é lá embaixo, a passagem é lá embaixo, o que seria essa misteriosa, por exemplo, você pode ver que muda de área, nem sequer explora, vai ser diferente para outra hora, bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o Esquibunda, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é 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 Tchau! Oh! Muita nova vida. Sim Obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo